Bem-vindos à imprensa Marron, meu nome é Cristina Marron, hoje estou com... Renê Castelo Branco, trabalho na Globo News e eu sou a curadora de documentários lá. Renê, conta para a gente como é que os produtores podem fazer para trabalhar com vocês, tem jeito, como é que vocês estão? As leis de incentivo estão todas paradas, fundo setorial, tipo, ah, está tudo uma loucura, tem caminhos? Olha, está tudo uma loucura, todos os projetos que a gente recebe, as pessoas começam falando isso, ah, está tudo uma loucura, só que a gente está recebendo um monte de projetos, loucura ou não, as pessoas estão apresentando e acho que em muitos casos estão conseguindo fazer os seus projetos desenvolver e tal. A gente tem recebido, como sempre recebeu, que era um esquema que era o seguinte, a gente, acho que já uma vez contei isso para vocês, talvez algumas pessoas lembrem, não mudou grande coisa, você faz seu projeto, apresenta o seu projeto ou para mim na Globo News ou apresenta na Globo Filmes, que nós somos uma parceria, né? Aí, se eu receber antes, eu passo para eles, mas primeiro dou uma olhada, vejo como é que está o projeto, se ele tem alguma cara do nosso canal e daí passo para lá, se tiver tudo bem. Se não tiver tudo bem, a gente começa a conversa um pouco, ver se dá para adequar, se não dá, ou se é alguma coisa que não tem nada a ver mesmo com a gente, eu aviso. E daí vai para a Globo Filmes, onde a gente vai fazer um pitching. Aí, hoje em dia, eu trabalho com uma pessoa que se chama Ledu, Luiz Eduardo Garcia, na Globo News, que é ótimo, e é curador junto comigo. E lá na Globo Filmes continua a Carolina Rappi e a Júlia Avila. Bem, o que a gente vai fazer? Quando o projeto está da maneira que a gente acha que dá para apresentar, a pessoa vai ser chamada para fazer um pitching na Globo Filmes, junto conosco. Esse pitching é bastante informal. Na verdade, você vai apresentar o projeto como você quiser. A gente gostaria sempre que vocês mandassem o projeto já com um teaser, para facilitar a nossa avaliação de como vai ser contada a história, e também com um pré-orçamento. O que são as exigências? São o quê? O projeto seja um projeto para cinema, ou seja, tem que ter no mínimo 70 minutos de duração, porque nós vamos entrar através do terceiro A da Ancine, que é um artigo de incentivo ao cinema nacional. Também, nós não vamos entrar com todo o montante do orçamento. Logo, é sempre interessante que a pessoa tenha algum recurso já garantido. Aí, depois dessa fase, nós vamos fazer uma seleção de todos os projetos que foram apresentados para a gente. Aqueles que a gente gostou mais, nós vamos levar para um comitê da nossa direção, que vai dar a palavra final. É isso. Agora, eu quero te perguntar uma coisa. Esses recursos, para chegar no orçamento total, eles podem vir de uma marca ou de outro canal? Pode. A única restrição que a gente tem é que primeiro tem aqui para o cinema. Então, se você faz uma parceria, nós fazemos muitas com o Canal Brasil, né? Muitas vezes eles recebem projetos, nos encaminham, a gente recebe e encaminha para eles, a gente trabalha assim em parceria. Por que dá para fazer isso com eles? Porque eles não exigem que a primeira janela seja televisão. Para eles, pode ser o cinema, não tem o menor problema. Essa é a parte pegadinha, né? Porque muitos canais vão querer que a primeira janela seja no canal. Mas não tendo essa exigência, tudo bem, né? Não tendo essa exigência, tudo bem. Inclusive, canais que, em geral, entram através do fundo setorial que têm essa exigência, em alguns casos eles conseguem recursos de outras fontes, eu não sei como fazem, mas eles não precisam dessa exigência. Aí, a gente pode entrar com eles. Agora, marcas não tem problema nenhum, televisões de fora do país não tem problema nenhum. Enfim, qualquer coisa que não atrapalhe a questão da janela, a primeira janela ser o cinema. Legal. E o teaser que a pessoa vai mostrar ali naquele pitting, o quê? Dois minutos, mais ou menos? Ou tem uma minutagem específica? Tem uns três, quatro minutos no máximo, né? Mais ou menos como um pitting normal. Só que, no nosso caso, não tem aquela formalidade toda, não tem sete minutos e acabou o tempo. A gente pode ficar conversando lá, jogando conversa fora. Dá para ter uma conversa bem tranquila e perguntar muita coisa e ouvir muita coisa. Então, acho que é bastante bom para defender o projeto. E por que a gente faz isso também com tanto tempo de disponibilidade? É porque depois quem vai defender o projeto para o nosso comitê somos nós, os curadores. Então, a gente precisa, de fato, saber direito sobre o projeto para poder defender o projeto, né? Não vender mal um projeto que a gente sabe que é bom. E a gente pode dar o contato do povo, botar aqui por GC depois? Não, eu até... Não é que pode, eu peço para você colocar. Iba! A gente continua com o objetivo, né? De atingir o maior número de pessoas possível. A única diferença, na verdade, que há hoje no projeto é que antigamente, nos nossos bons tempos, de bastantes recursos, dinheiro sem ter que ficar contando muito dinheiro e tal, a gente podia aprovar todos os projetos que a gente considerasse bons. Não tinha muita restrição. Agora não. Agora tem que ser excelente, né? Não é que agora a gente tem menos projetos por ano para aprovar. A gente tem um número X de projetos por ano. Então, deixou de ser o projeto é bom estar aprovado, mas passou a ser... Não é nem que o projeto seja... Por exemplo, tem, às vezes, projetos excelentes que a gente não aprova. Por quê? Porque tem outro que, além de excelente, ele é mais parecido com a nossa grade, ou, melhor, para o cinema, que também tem a exigência da Globo Filmes, né? Que eles têm certos filmes que eu adoro, acho que para a televisão vai ser incrível, e eles dizem, mas isso tem nada a ver com o cinema, hein? Não dá. Ai, Mia. Além da minutagem ter mínimo de 70 minutos, o que mais, assim, na parte de conteúdo? Quais os pilares para as pessoas entenderem? Vai por aqui e não vai por ali? É mais fácil dizer para vocês, os assuntos que a gente não entra mesmo, é esporte, porque tem outros canais de esporte no Grupo, no Globo, né? A gente não entra em música quando é só música, a gente entra em música quando a música está contando a história de um tempo, quando ela tem uma vinculação forte com a política ou com o social, e que a gente esteja contando ali uma história do Brasil num determinado período. E não, por exemplo, nós recebemos um projeto lindo, 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 que não dá para entrar, porque dissecava como que fazia aquela música, era uma banda. Então, contava como que era, cada instrumento como entrava. Bom, era maravilhoso. Agora, não é para a gente, entendeu? Outras coisas que a gente não entra, se você vem com um projeto de ciência pura, muito pura, como que desenvolve a vacina do Covid, não dá, por mais incrível que seja, saber como desenvolve a vacina do Covid, a gente precisa de, a ciência está sempre acoplada também a uma situação que mostre como as coisas são. Por exemplo, dar um exemplo mais concreto. A gente fez um projeto, que eu já cito sempre de exemplo, que era de ciência, mas não era só ciência, foi uma expedição feita a uma montanha na Amazônia, onde ninguém tinha ido até então. E aí tinha um grupo de cientistas que estavam fazendo uma viagem lá, para pesquisar novas espécies de animaizinhos, selvagens. Mas, na verdade, o que eles achavam que eu ia encontrar não eram mamíferos, eram insetos, batráquios, várias coisas desse tipo. E, de fato, encontraram muitos. Chegaram até a encontrar um macaquinho que estava se diferenciando no processo de diferenciação. Então, isso a gente fez por quê? Porque eles iam num lugar lindo, que nunca tinha sido pisado pelo ser humano, chegava num tom meio de aventura, descia lá com o helicóptero do exército, e aí tinha várias coisas envolvidas, tinha o perigo, tinha o segredo, o suspense, etc. Então, nesse caso, era um projeto que também era de ciência, mas não era a ciência mais pura, mais seca. Então, a gente entrou. Mas a gente também não entra, por exemplo, nesse aí, foi um mix de coisas, porque a gente não entra em filme de aventura, a gente não entra em belezas naturais. A gente acabou juntando tudo e deu para entrar, entendeu? Tem uma coisa, eu sinto assim nos docs de vocês, que tem uma coisa de atualidades, do social, do que a gente está vivendo no agora, o que é o mundo agora. É isso, falou tudo. Inclusive, quando a gente aprova alguma coisa... Sim, vai mais para um lado ou para o outro, vira outro canal, né? Ah, vai para a Discovery, então, vai para o History, né? É. Esse exemplo que eu dei, estava bem na fronteira, né? De ir para outro canal. Agora, tem um exemplo, por exemplo, se você quer contar algo do passado, por exemplo, Abolição da Escravatura. A gente teve um filme chamado Abolição, que, aliás, nós fizemos bem antes de ficar nessa completa moda, né? Porque é uma tendência agora, filmes que discutem questões raciais, a forma como a abolição foi feita, etc. Mas a gente fez isso antes. A pessoa que apresentou o projeto estava com uma pré-munição, né? Só que não era a abolição lá, era a abolição como é que reflete hoje, entendeu? Ah, sim, aí tem tudo a ver. Então, foi ótimo, né? Pois é, tudo a ver. Você está abrindo caminho para uma coisa que agora está super atual. É, ainda coincidiu com isso, né? Quando foi lançado, foi logo antes. Depois a gente reprisou até, por conta disso. Ótimo. Outros canais reprisaram, porque a gente não fica dono do projeto, né? Sim. A pessoa vendeu para o canal curta, foi vendido, não sei. Mas ele pode, depois que passou para a gente, a gente pode fazer o que quiser com o filme. Sobretudo que nós não somos donos, né? Olha a dica, olha a dica, olha a dica. Isso é bom para os produtores, né? Saberem que pode explorar essa cauda longa. Mas você vê, a gente não é dono do projeto, a gente entra com parte dos recursos. Então, também, não podemos dizer não, né? Você é seu, certo? Renê, mas isso é porque vocês são justos, porque vai ter canal que vai falar, olha, eu não vou te dar o orçamento inteiro, mas eu quero os direitos todos. Bom, talvez tenha, não sei, mas a gente não trabalha assim. Ainda bem, né? Ainda bem. Não, ainda bem. Querida, quer contar alguma dica ou cagada a ser evitada para o povo? É, eu acho que tem uma boa para ser evitada, que é querer me contar que aquilo é a cara do canal, que eu estou errada. Isso me deixa um pouco chateada. Mas, hoje em dia, é bem pouco comum acontecer isso, né? Outra coisa que é bom evitar é você chegar lá sem ter a menor ideia de como você vai resolver o resto dos seus recursos. Pelo menos você tem que ter um plano de ação, porque como a gente não vai entrar com tudo, o que aconteceu? Muitas vezes, a gente aprovou o projeto e era uma época em que a gente podia apostar no projeto, porque ajudava a alavancar esse projeto também. Já tinha alguém que tinha entrado, já tinha o canal interessado. Acontece que acabou que a gente ficou com alguns projetos parados, que ninguém entrou e nem a pessoa pode usar os recursos, porque só pode tirar quando já tem metade captado. Nem a gente ficou o dinheiro parado lá. Então, é um desperdício para todo mundo. Agora, não é que a gente exija que a pessoa já tenha as coisas captadas, mas ela tem que ter, pelo menos, a ideia de como vai fazer. Hoje, por exemplo... Não, hoje eu recebi um telefonema de uma pessoa que tinha um assunto relacionado com índios e que eu perguntei sobre o resto do orçamento, onde pensava em captar, chegou a falar no governo federal. Eu falei, é? Como, né? Eu não entendo de captação, mas eu sei que não vai ser fácil se você conseguiu um incentivo do governo federal de hoje, o nosso atual governo federal, para esse tema. Aí eu falei, não, mas eu acho que o governo não é mais aquele governo. Ainda falei com paciência, mas o Ministério do Turismo, eu falei, então está bem. Vai aí. Entendeu? Não dá nem para pensar em aprovar o projeto, porque eu já sei que o cara não vai conseguir captar, não sei que agora ele me apareça lá com um captador, entendeu? Coisa que a gente nunca exigiu, mas conforme a situação, acaba tendo que exigir, né? Mas é isso. Boa dica e boa cagada a ser evitada. Não, eu amei isso aí. Perfeito. Querida, isso é sempre maravilhoso. Suas dicas são sensacionais. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. É foda. Obrigada. 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 Obrigado.